Olá a todos, João Gabriel Avance, diretor-geral do CONSAMU. Hoje, dia 21 de fevereiro, tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária no consórcio, com a participação do nosso presidente, o doutor Luiz Ernesto de Jacomete, prefeito de Pautina, do nosso vice-presidente, prefeito Paranhos, aqui de Cascavel, e demais prefeitos do consórcio. Assembleia essa, que teve a finalidade de tratar de assuntos periquitantes e urgentes para o consórcio, como a implantação de novas bases em Ouro Verde do Oeste e Boa Vista da Aparecida, assuntos relativos à remuneração dos servidores da enfermagem, dos servidores da região de Bahira, assuntos que estão aí na pauta, que precisam de agilidade e que uma Assembleia Geral Extraordinária se faz indispensável. O CONSAMU vive um momento de diálogo, um momento de interlocução muito aprofundada com os prefeitos, atendimentos e transformar esse consórcio, que já é modelo, numa referência cada vez melhor para os demais consórcios do Estado e também do país.